Música Bom pessoal, eu estou hoje na cidade de Imbuia, Santa Catarina na concessionária Futuras Soluções, concessionária Yammer e também revende os implementos Impleforte quero demonstrar para vocês a plantadeira Impleforte modelo 30707L esse modelo de 5 linhas, essa vai acoplada ao terceiro ponto do trator vamos dar uma olhada nessa bruta, o pessoal me pede, gente, faz vídeo de plantadeira de menor porte, plantadeiras que vão acopladas ao terceiro ponto então vamos dar uma olhada nessa máquina, na construção dela gente, eu sou da região, eu quero comprar a máquina, eu gostei do equipamento ou quero ver uma outra plantadeira de uma outra marca a futura soluções também revende outros fabricantes também beleza pessoal, você pode entrar no site da fábrica você que é de outras regiões do Brasil e você que é aqui da região, você pode entrar em contato com a concessionária na descrição do vídeo e vai estar aí os contatos da concessionária Futuras Soluções de Embuia Santa Catarina beleza? pessoal, plantadeira acoplada ao terceiro ponto as caixas de adubo individual a gente tem plantadeiras, maior tem, é a caixa única ou meia caixa para cada lado conforme a quantidade de linha composta por três modelos vai até a final 07 então vai acoplado a mais uma linha sistema de distribuição funcionamento para distribuição de adubo vamos dar uma olhada ali vamos ver se nós conseguimos subir aqui com rosca sem fim aqui tem uns detalhezinhos aí tem o andame, vamos dizer assim ou o assoalhe tem essa barra estrutura de segurança também para subir tem a escada aqui que é rebatível com dois degraus dos dois lados tem escada aí ó, implé forte aí tem as regulagens da máquina quanto quer que cai por metro quantos quilos por adubo certinho né a transmissão também é que vai acionar o sistema de adubo a marca do sistema de sem fim aí do adubo plant fácil geração 2.0 desce aqui rodado tá aí com pneu 5.560 a 15 ou 5.60 a 15 margem sistema de cubo sistema de corrente de transmissão aqui ó conforme a roda vai girando vai tocar a transmissão aí tem as regulagens é o sistema de rodado o apoio para a máquina ficar estática que nem acontece aqui né disco de corte aí é só o vídeo pessoal para a gente fazer um resumo para vocês saberem o que tem disponível no mercado tá então tu pode entrar no site da fábrica ou tu pode solicitar a presença de um um representante né para ter mais detalhes do equipamento então tá aí o disco de corte há o sulcador né tá aí também ah gente se o cara quiser pôr disco tá então conforme a tua necessidade você vai fazer o ajuste da tua máquina o sistema de mola da pressão é para dar pressão na linha de adubo né sistema de pressão na linha de semente pressão de mola lá com rosca e tal aí tu faz o ajuste como tu quer aqui embaixo tem aí aí tu vai ajustando conforme tu necessita sistema de transmissão vem lá pela caixinha transmite vem passa pelo cardãozinho e toca a caixinha aqui que vai tocar aí a parte de distribuição de semente a parte de semente digamos que é pantográfica é um sistema pantográfico beleza sistema aí de disco duplo de semente com pontos graxeiro também as rodinhas compactadoras né eu tenho aqui algumas regulagens que pode ser feita subir e descer e também fazer a mudança de ângulo tá então eu vou mexer nessa travinha aqui ó eu vou tirar ela e eu vou conseguir fazer o ajuste de ângulo um bloc legal tá ajuste de ângulo em relação ao disco da semente certo beleza deixa eu travar a devorta aqui aí ó filé aí tem um raspador né não é nada demais aí as caixinhas de semente tem um refletivo aqui eu gostei pra andar na estrada pisão da parte traseira da máquina aí a outra escada máquina bem simples pessoal não tem muita frescuragem digamos assim até no entanto que é a máquina que a loja mais vende aqui na região a gente mas aqui tem de pequenos a médio produtores na região aqui o forte da região é cebola também tem algum pessoal que planta milho planta soja também alguns planta fumo certo então tem muitas dependentes de regiões tá a nossa região lá é só soja e milho tem a plaquetinha aí e pra mais informações pessoal vocês podem entrar entrando no site né não tem segredo e é isso aí e até a próxima aqui de Embuia Santa Catarina na loja Futuras Soluções até a próxima se Deus nos permitir vamos acelerar o Gip o Gip o Gip o Gip Obrigado.